É o seu mar, é a tua onda, é a tua música, é a tua volta, são os teus deuses, é o teu mar, é a tua praia, é o teu sol, é a tua montanha, é o teu rio, é o teu beijo, é o teu humor, é o teu sangue, é o teu mar, é a tua música, é a tua onda, é o teu humor, é a tua vida, é a tua música, 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 É o teu futuro, é a tua onda, é o teu mal, não são as tuas lágrimas, não é o teu vento. São os teus barcos aí, são as tuas mulheres nas praias, são as tuas mulheres nas praias. A tua espera pra tu descobrir, a tua espera pra tu descobrir, não seja a tua onda. Vai pelos teus poemas, vai pelos teus boas, porque a tua vida é apaixonante. Porque a tua vida é o teu mal. É a tua onda, é a tua música, é a tua volta. São os teus deuses, é o teu mar. É a tua praia, é o teu sol. É a tua montanha, é o teu rio, é o teu peixe. É o teu rio, 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 é a tua música. É a tua onda, é o teu rio, é o teu rio, é o teu rio, é o teu rio, é o teu rio. É o teu rio, 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 é o teu rio. E este homem, eu sou o teu futuro É a tua onda É o teu mal Não são as tuas lágrimas Não é o teu vento São os teus baixos aí São as tuas mulheres pra ir São as tuas mulheres pra ir A tua espera pra tu descobrir A tua espera pra tu descobrir Não seja a tua onda Vai pelos teus poema Vai pelos teus poema Vai pelos teus poema Porque a tua vida És apaixonante Porque a tua vida É a tua vida É a tua vida É a tua vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL